Alô galerinha do Youtube, trazer aqui pra vocês aqui é uma introdução aqui de uma música de Desejo de Menina com ritmo forró romântico, se você quiser adquirir esse ritmo aí está o número aí na descrição do vídeo logo abaixo e vamos lá É isso aí galera, se você gostou você curte aí o nosso canal se inscreva, deixe seu likezinho e enfim, está aí o ritmo de uma música de Desejo de Menina aí pra vocês, certo?